Bota barriga lenta Vamos, tá acordado? Chico, você tá dormindo já? Vai Cadê a Maria? Cabeça Ah, tá dormindo Vai deixar ela dormindo mesmo Porque senão Acorda ela nesse horário Desafio Onde eu tava? Tá jogando bola Uhum Eu tô com a chuteira ali São que horas? Sério? Esqueci totalmente o horário de hoje Você tá assistindo? Para de jogar do meu beijo, irmão Hum? Você acha que você é idiota, porra? É, para de ser surtada, amor Tava jogando bola Vida, pra onde eu vou quarta-feira, às vezes? Você acha que eu tava onde? Na zona? Eu tava jogando futebol E hoje foi meio que uma festa Comemorativa lá da empresa Que eu nem sabia Aí teve um futebol Depois jogou um churrasco e tudo Não te avisei Porque meu celular descarregou, vida Não, ninguém tem carregador do Xiaomi lá Ninguém usa Xiaomi Lá na empresa, pelo menos Olha aí Olha a última vez que eu entrei no WhatsApp, hein Olha aí no seu celular Então Seis e pouca da tarde Me descarregou Eu não levei o carregador Você desconfia de tudo, cara Por que você tá enchendo de perguntas, assim? Eu dou motivo Sabe por que eu cheguei tarde? Você sabe que eu tô sem carro? Você também Nossa Qualquer coisa você tá te confiando Não sei o quê Eu dou motivo, mano Eu sempre dou motivo Eu tô te falando o motivo Que eu cheguei tarde agora E você não tá acreditando em mim Quem vê assim Acha até que eu Chego tarde todos os dias Palhaçada O que foi? O que foi, cara? Cheiro de cerveja Você tá louca Eu tô com cheiro Porque eu tava no churrasco O que o pessoal bebe É futebol e churrasco Sempre tá mal contado pra você Tudo que eu falo Fica mal contado pra você Caramba, é difícil isso, hein? Você não era assim não, vida Você não é assim Desse jeito Meu Deus Desconfiança é essa? Você não acredita em mim, cara? Eu tava jogando bola Rolando um churrasquinho lá da empresa As pessoas tavam bebendo Eu não posso nem ficar com meus amigos mais Que eu Sei, que é uma confusão Vida, eu não te liguei Porque meu celular tá descarregado, mano Eu sei que eu podia ter te avisado Mas Meu celular tá tudo descarregado Como é que eu ia te ligar Não vi necessidade Pegar o telefone de um amigo e Ligar pra namorada, entendeu? Não fica Não fica maneiro Ah, amor Você não acha que tá fazendo muito drama não Pra pouca coisa? Claro que é drama, amor Claro que é drama Tô te falando aqui O motivo que eu cheguei agora Fico enchendo de perguntas Uma hora dessa Tarde da noite Fico aprendendo Uns outros dentro de casa É o que tá parecendo É o que tá parecendo Você quer aprender Eu dentro de casa Não é possível Fui pegar um ar só Fui jogar um futebol E você tá todo desconfiado Pensando besteira Tá bom, vida Tá bom Vou te dar razão Tanto é errado Como sempre Você tá certa, né? Tá bom É isso então Minha aliança Cadê minha aliança? Calma Cadê minha aliança, cara? Calma, amor Não lembro que eu coloquei Cadê minha aliança, velho? Acho que tá ali no carro Ah, tá aqui Tá dentro da bolsa Eu não jogo bola de aliança Você tá doido? Não, ninguém joga bola de aliança Eu sei que é pra ficar no dedo Mas na hora do futebol Eu acabei esquecendo de colocar Eu sou ridículo Só por conta disso Só porque eu esqueci de colocar aliança Você acha que eu tava onde, mano? Você não tá acreditando que eu tava no futebol, não? Você não tá acreditando Que eu tava no futebol Acordou até, menina Você E os teus surtos aí Uma hora dessa Ai, vou tomar meu banho, tá? Não, vou tomar meu banho Minha volta Amor, foi tu que pediu um... O que você tá fazendo, arrumada? Você tá louca? Onde é que você vai morar dessa? Me interessa, sim Tô te perguntando porque me interessa O que você tá fazendo, amor? O que você tá fazendo? Embora pra onde? Caramba, é tudo isso? Banda de uma aliança? Toma conta de quê? Você querer ir embora de casa Junto com a minha filha É, minha filha também Não é só sua? Você foi sozinha? Ah Querer ir embora com a minha filha Por conta disso? Só por esse motivo? Acho que deve ter alguma coisa Algum outro motivo, né? Tudo Tudo o quê? Explica Explica o que eu fiz de errado Amor Eu tô te falando Eu tava jogando bola na rua Caramba, isso tudo porque eu fui pegar um pouco de ar Com os amigos meus, você tá fazendo isso Olha o drama que você tá fazendo Quer não sair de casa E pra onde você vai? Eu me interesso Assim, você não vai sair daqui Enquanto você foi lá Pra onde você vai? Na casa da tua amiga O que você vai fazer lá? O que você vai fazer na casa da tua amiga? Logo na casa Daquela Certeza que ela tá te influenciando, cara Tenho certeza O que eu fiz de errado? Onde que eu fiz merda? Chega tarde em casa Eu fiz merda Isso é merda pra você? Eu não tô bêbado Onde que eu tô bêbado, cara? Eu não tô bêbado Eu não tô Não tô bêbado Eu não bebi Tá bom Você quer terminar nosso relacionamento De três anos por conta disso Sério mesmo Tudo que a gente criou Terminado há um tempo É a mesma coisa, mano Você vai sair de casa Com a minha filha, inclusive Tá bom Só te falo uma coisa Toma muito cuidado Com as tuas amizades, viu? Toma muito cuidado Ela conseguiu o que ela queria E eu tô cansado disso, sabe? Cansado Você sempre acreditar na tua amiga E não acreditar no teu namorado Não ter confiança no teu próprio namorado Contigo mesmo Com você mesmo Eu não posso fazer nada Se você acha que é certo Você sair de casa E dar um tempo de dois, três dias E abandonar teu namorado Minha vida é sua Minha vida é sua Minha escolha é sua Tá bom Pode ir Pode ir, então Não vejo problema nenhum de eu ter saído Minha consciência tá Só pra trocar Não vejo problema nenhum de eu terça 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 Não vejo problema nenhum de eu terça